A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 15 versículos 1 a 32 Naquele tempo os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar os fariseus porém os mestres da lei criticavam Jesus este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles Então Jesus contou-lhes esta parábola Se um de vós tem cem ovelhas e perde uma não deixe as noventa e nove no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la Quando a encontra coloca-a nos ombros com alegria e chegando a casa reúne os amigos e vizinhos e diz alegrai-vos comigo encontrei a minha ovelha que estava perdida Eu vos digo assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por noventa e nove justos que não precisam de conversão E se uma mulher tem dez moedas de prata e perde uma não acende uma lâmpada e varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la Quando a encontra reúne as amigas e vizinhas e diz alegrai-vos comigo encontrei a moeda que tinha perdido Por isso eu vos digo haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte E Jesus continuou Um homem tinha dois filhos O filho mais novo disse ao pai Pai, dá-me a parte da herança que me cabe E o pai dividiu os bens entre eles Poucos dias depois o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante E Elias manjou tudo numa vida desenfreada Quando tinha gasto tudo o que possuía Houve uma grande fome naquela região E ele começou a passar necessidade Então foi pedir trabalho a um homem do lugar Que o mandou para o campo cuidar dos porcos O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam Mas nem isso lhe davam Então caiu em si e disse Quantos empregados do meu pai Tem pão com fartura E eu aqui morrendo de fome Vou-me embora Vou voltar para o meu pai E dizer-lhe Pai, pequei contra Deus e contra ti Já não mereço ser chamado teu filho Trata-me como a um dos teus empregados Então partiu e voltou para o seu pai Quando ainda estava longe Seu pai o avistou e sentiu compaixão Correu-lhe ao encontro Abraçou-o e cobriu-o de beijos O filho então lhe disse Pai, pequei contra Deus e contra ti Já não mereço ser chamado teu filho Mas o pai disse aos empregados Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho Colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés Trazei um novilho gordo e matai-o Vamos fazer um banquete Porque este meu filho estava morto e tornou a viver Estava perdido e foi encontrado E começaram a festa O filho mais velho estava no campo E ao voltar já perto de casa Ouviu música e barulho de dança Então chamou um dos criados E perguntou o que estava acontecendo O criado respondeu É teu irmão que voltou Teu pai matou o novilho gordo Porque o recuperou com saúde Mas ele ficou com raiva E não queria entrar O pai saindo insistia com ele Ele porém respondeu ao pai Eu trabalho para ti há tantos anos Jamais desobedecia qualquer ordem tua E tu nunca me deste um cabrito Para eu festejar com meus amigos Quando chegou este teu filho Que esbanjou teus bens Com prostitutas Matas para ele O novilho cevado Então o pai lhe disse Filho tu estás sempre comigo E tudo que é meu é teu Mas era preciso festejar e alegrar-nos Porque este teu irmão estava morto E tornou a viver Estava perdido E foi encontrado Que preciosidade Diante desta palavra do Evangelho O capítulo 15 do Evangelho de São Lucas As parábolas da misericórdia O que dizer? Apenas viver Apenas experimentar a misericórdia de Deus Que vem de lá para cá E espalhar também nós a misericórdia Uns com os outros É palavra de vida eterna Apenas experimentar a misericórdia de Deus 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 Obrigado.